Chegamos aqui em São Paulo, daqui a pouco a gente vai desembarcar E aí, são quase 7 horas da manhã A gente vai tomar um chá de aeroporto, mas vai no frio E tá chovendo aqui em São Paulo, a gente chegou com chuva Tivemos que desembarcar na chuva Porque eles trouxeram a escada errada, tá vendo? Ela não tem nada, tá vendo? E não tem nem guardar chuva, né? Pelo menos o ônibus tava pertinho Desembarcamos aqui e já vamos pegar a nossa mala A gente já viu ela bem ali, ó Azulzinha Então, bora lá Só pra ter uma ideia do quão adiantados estamos 3, 2, 3, 9, check-in H Já tá liberado o check-in online, mas a gente não tá conseguindo fazer Então a gente vai ter que esperar pra fazer 3 horas antes, né amor? Aqui no aeroporto mesmo Achamos um carrinho aqui, bora colocar as malas Jesus, isso aqui tem que ter força pra levar, viu? A Dani foi beber uma água ali Agora sim, encontramos onde é o local da British Airlines De fazer o check-in Mas não tem ninguém, porque não tá na hora Então, pelo menos sabemos onde é E esse erro aqui, que Ó, vamos ver se vai dar agora Tá vendo? O meu último nome, eles juntaram Coloquei Gregor de Andrade E era porque eu vou passar o Andrade E agora ele não tá reconhecendo Yeeey É isso A gente vai ter que ver como Vai resolver essa questão do nome agora E vamos esperar pra quando for o primeiro Vou mudar a British E agora eu preciso tirar a minha foto, né? Meu aerolook E é isso Obviamente já deixei o meu rim por aqui Meio dia e estamos o quê? Tentando embalar a mala A gente veio pra um cantinho aqui no aeroporto E bora tentar embalar Enrolamos tudo Deu super certo Bora ver como que vai chegar essa mala Em Londres Até aqui, no mais, tudo normal Tem como a gente tirar também essas rodinhas e guardar Vamos ver se a gente vai tirar ou não No mais, tudo lacradinho, fechado É, vem suas comidinhas estão aqui Seguras e é nóis Estamos na fila aqui Temos que resolver a questão do sobrenome no passaporte E a gente vai fazer o check-in Já vai dar pra fazer o check-in agora? Sempre Yes Porque enfrentar isso é coisa duas vezes Não vai rolar Uma hora da tarde E seguimos na fila Estamos quase chegando lá E morrendo de fome Comi até uma barrinha de cereal aqui agora Já fizemos o check-in Estamos aqui com os nossos Realmente, nossos check-in aqui Pra viajar E agora vamos pra área de embarque E aí, como você tá se sentindo hoje? Muito VIP? Bem, é Eu tô no VIP Ele tá descobrindo onde que ele vai ser Descobriu que é no fundo do avião Não gostou, né amor? Qual que é o melhor lugar no avião? Existe? Não existe Tem umas saladinhas aqui, ó A gente tava na área VIP Eu aproveitei pra fazer algumas coisas da comunidade E a gente vai pro portão, né? Pra realmente entrar ali no avião Então tá quase na hora O embarque tá previsto pra 4h05 Agora são 3h30 Então tá real Acontecendo Acho que essa é a ida mais tranquila Assim Pro embarque Quem lembra do embarque pra Vancouver Que foi a maior correria da vida? Pois é Tô aqui com a minha coquinha Tomei um viúzinho Na área VIP Estamos quase chegando Olha o tanto de gente aqui Tô de cara Tá lotado Vou pegar aqui meu passaporte Que eu deixei aqui dentro Então eu morro de medo de perder ele Chegou o momento Já estamos aqui na fila Aguardando chegar o momento da nossa fila Pra entrar no avião Agora sim Real oficial Estamos quase no avião Estamos aqui no fundo Literalmente na última fileira Do avião E a maior confusão Porque o pessoal tava guardando mochila Aqui ao invés de guardar aqui embaixo Então Vira que segue Mas vai dar tudo certo Já já é o nosso embarque Então Fala como que fala Espanhol lindo Bom Não lembro Buelo Buelo Esta noite Esta noite Cadê os dois? Tinha aqui um fone Tudo bem A gente conecta aqui O Dani já tá todo tecnológico Quem assistiu ao vídeo Que eu mostro A passagem Quando a gente tava comprando Viu Que eu pedi uma Mil O Special Meal Que era sem Mil Que é sem lactose Tá vendo? Então Chegou aqui Gente Olha que luz legal Que deu aqui Estamos no meio da tarde Mas a ideia é que seja Jantar por lá O Dani tava contando aqui Então Por isso eles deram aqui Esse jantarzinho Eu tô agora na sobremesa Frutinhas Nossa A gente tá aqui tem pouquíssimo tempo E a gente já tá muito longe Olha A gente passou pelo resort Agora a gente já tá Pertinho de muitos baros Não, pertinho Bem longe de muitos baros Já Estamos seguindo Tem vinho aqui pra pedir Então eu pedi um wine White wine E aí vem nessa garrafinha Já comecei bem Eu pedi um white Vem com red Depois tá ótimo Ó a comidinha do Dani Chegou Agora Temos aqui uma salada de feijão Coca-Cola Salzinho e pimenta Salsinho Não faço ideia do que que é isso Também não Mas é uma sobremesinha Uma sobremesa pro Dani Chique Pãozinho E ali temos Você escolheu o que? Chique Olha ele Pasta Chique Pasta Pasta Bora, bora A minha tá bem bagunçada Cheia de coisitas Ainda faltou eu comer ali um pãozinho Com uma geléia de morango E agora eu tô tomando meu vinho Que na verdade veio Red one E é isso Feijãozinho Salada de feijão Tá gostoso Eles pediram pra feijão Deixar as janelas O que aí Agora tecnicamente São lesoras E aí É como se a gente não sentisse tanto A gente chegar lá E essas quatro horas de diferença Olha só o que vem nos do Dani Veio tipo Leite Em pó Chique E aí Gostoso? Top Meio que fazem essa simulação Pra gente não sentiu tanto E aí o que vocês acharam desse vídeo De 24 horas antes Me contem aqui nos comentários Me contem aqui nos comentários Veio de vocês em Londres Chegando o hotel Estou pelo quarto do hotel aqui com vocês É isso Estamos olhando simplesmente pra isso Tchau 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 Tchau